Olá, olá, bom dia! Estão bem dispostos? Olá! Meu nome é Suze, sou diretora de esporte sénior do Projeto de Viver Mais Saudável do Vida pela Câmara Municipal de Orem. Tenho estado aqui convosco nos últimos dias a proporcionar-vos alguns luídos de ginásio que temos no seu exercício. Espero que hoje também estejas vindo a esse lado para nos poder acompanhar. É bom sinal! Fico muito feliz por saber que estão a aderir. É mesmo muito bom! E por isso espero que continuem a seguir e convidei cada vez mais pessoas para acompanhar estes momentos, está bem? Espero que estejam com casa, que estejam todos muito bem. E vamos começar então a nossa atividade. Para hoje precisamos de uma cadeira e um bocado de uma vassoura, está bem? Para fazermos alguns exercícios. Podem também usar uma pente, se quiserem deitar-lhes no chão para se sentirem mais confortáveis, está bem? Vamos começar por aquecer e de seguida vamos trabalhar um pouco a nível de fortalecimento muscular e também de mobilidade. Vamos lá então começar! Vamos fazer primeiro um aquecimento mais separado e depois um aquecimento mais dinâmico, está bem? Vamos lá então! Aqui! Vamos começar a subir os nossos patins lá em cima! Inspirando! Inspira! 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 Para baixo! Vamos olhar para um lado! Vamos usar a cabeça para o outro! E depois um pouco... Agora, bota baixo! Barriga! Assim lá, vai ativar tudo como direito! Vai afastar, ativar as pernas! E se prender um pouquinho nos pernas! Está bom? Vamos mudar agora os cortais! Bem para a frente! Isso! Então... Está bom? Vamos nos juntos! A gente vai melhorar o tempo! Estão expostos? Estão expostos? E aí? É! Estão tão dançando suave! Vai lá! Está bom! Estica na perna! Só mais quatro! E agora lá em cima! Estica! Oito lá em cima! Então, quando estica na perna, não faz mal! Oito vezes! Estica na perna! Estica na perna! Estica na perna! Estica na perna! Mais forte! Estica na perna! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, e aí, e aí. Ao lado, e seto. Gosto de ver a final parte aqui. Animado e ativa. Fique mais. Bora lá, e aí, e aí. Puxa, e aí. Fique mais. Descobre a final parte. Vamos lá. Fique mais. Estar no meu palco. Estar no seu palco. Estar no seu palco. Muito bem. Bora, pois. Fique mais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só mais dois. Um. E novamente, vamos lá. Tocinho. Então, isso é uma bombinha, vamos lá. Vai, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tocinho. Tocinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E ça... Neto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Fique back, mãe. Tchau, 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 tchau E a mão, uma mão, uma mão E a mão, uma mão Põe mais um pílpido Põe mais um pílpido Põe mais um pílpido Solta o esporte Ae, e o que tem aqui? Vamos lá! Só mais três! Inspiramos lá para cima! Inspira! Muito bem! Vamos passar à segunda parte da nossa aula. Vamos passar então à segunda parte da nossa aula. Para quem não esteve presente desde o início, vamos precisar de um bastão, um bocado, uma vassoura, um tapete para ficarem mais confortáveis, está bem? E uma cadeirinha. Vamos então fortalecer os nossos músculos e trabalhar um pouquinho a nossa mobilidade articular, está bem? Então, para começar, vamos fazer uma série de exercícios. Primeiro, para trabalhar a parte superior. De seguida, vamos trabalhar a parte inferior, está bem? E vamos finalizar o nosso tapete, está bem? Então, para começar, vamos fazer apenas seis vezes. Braços lá em cima. Esticar o máximo que conseguirem, está bem? Vamos tentar fazer seis vezes. Não se esqueçam que vamos inspirando. Inspirando. Inspira lá em cima. Inspira. Muito bem! Quem não consegue vir até lá em cima, não falas mal. Pode ir só até a cabeça. Portanto, tem que estar indo mais longe para conseguir, está bem? Inspirando. Vamos fazer só mais uma vez. Ok? Esta está a ser um bocadinho as pernas. Muito bem! Seis vezes. Agora, vamos selecionar os pés. E vamos agachar. Já sabem como é que é. Imaginais que tem uma cabelinha lá atrás. Ok? E vamos descer. Sem deixar o joelho passar a volta do pé. Se não conseguirem ficar lá por baixo. Não há problema. Inclinar o corpo à frente. Direito. Só mais uma vez. Ok. Muito bem! Agora, no sentido de lado direito. Vamos passar no nosso bastão. Agarrem bem as pontas. Vamos passá-lo por trás. Forma aqui uma bolinha ao nosso corpo. Está bem? Vamos fazer seis vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora vamos para o outro lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vamos para o último. Seis. Boa! Vamos voltar ao início. Vamos lá! Inspira. Respira. Subir bem lá em cima. Podem manter os joelhos um pouquinho flegios. Vamos lá. São seis. Três. Força para cima Vamos lá Quatro Um Se não ficar em nada Podem fazer apenas Usando a força dos dois braços Está bem? E vamos agachar Muito bem Reflete E um Inspiramos Vamos lá Um esquerdo Então expira Duas Três Quatro Cinco E seis Vamos ao próximo exercício Vamos levar A restar Um pouquinho E Passo lá atrás Volta à frente Duas Três Quatro Cinco Só mais uma vez Seis Percebem aqui diretamente a mesma coisa Mas com o sentido contrário Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco E seis Muito bem Está muito bom Vamos deixar o lado Ok? Já não precisamos mais dele Por agora Vamos apoiar a nossa Andar a nossa cadeira Vamos iniciar com a perda Do lado direito O que é que vamos fazer? A perda vai lá para trás E vamos dobrar Os dois joelhos Vamos tentar Fazer sempre o tronco direito Está bem? A mãozinha da cadeira Ajuda para manter o corpo estável Vamos lá São seis vezes Já fizemos três Então volto a ver a palata Quatro Cinco E mais uma Seis Descarregamos um pouquinho Está bem? É importante manter aqui agora o tronco direito Abdominal Bem contraído Próximo exercício Vamos afastar a perna Ok? Mãozinha aqui na cintura E vamos fazer também seis Vamos lá Duas Três Quatro Cinco E seis Vamos voltar a levar a perna Lá atrás Ok? E vamos lá Uma Vamos pedir mais mais Duas Três Música parou Quatro Cinco E seis Muito bem Próximo exercício então A pessoa está lá Três vezes Vamos lá Duas Três Quatro Cinco Cinco E última Muito bem Sentiu a perna Já estava a começar aqui a arder Dois lados Então vamos voltar a carreira para o outro lado Vamos subir exatamente o mesmo Mas com a perna de esquerda Vamos começar Perna à trás Volta à frente Duas Tentem não tocar os lenhos 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 no chão lá atrás Ok? Três Quatro Cinco E seis Vamos afastar Ok? Mesma coisa Uma Duas Três Quatro Pronto, direito Vamos lá Cinco E mais uma Seis Volta atrás Uma Está muito bem Duas Pronto, direito Vamos lá Três Quatro Cinco Toma mais uma Seis Vamos afastar Um Dois Três Quatro Cinco E seis Muito bem Vamos voltar então ao próximo exercício Vamos nos deitar No nosso tapete Colocamos a barriga Para cima Mãos Ao lado No corpo Joelhos Vamos tentar dudar Pés e uns lenhos Vamos fazer força Vamos subir a nossa Anca Alinhar E desce Oito vezes Duas Três Quatro Cinco Deis Sete E oito Descansa um bocadinho Mantenha as costas bem acentes Ok? Então vai Pé da direita Vamos esticar lá para baixo Ok? É claro Vamos tentar subir 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 E desce lentamente Sobe Esticar bem E desce Para o caio pulminar Isso Faltam três Faltam duas Eu tenho que manter o joelho lá em cima Esticado Só mais uma vez Isso Muito bem Vamos voltar aqui São oito Vamos lá Um Dois Três Solvanca Quatro Cabeça lá de baixo Novanca Cinco Seis Sete Inspira Inspira Não se esqueçam Vamos colocar a perna Estica agora à esquerda E vamos subir E desce Duas Quanto vai ao final Três Quatro Fica ali em baixo A minha bola Acho que vai Cinco Seis E desce Vamos dar a última vez São oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito E agora vamos tentar levantar a anca E vamos aguentar aqui trinta segundinhas Vamos lá Estão a fazer muito mais Estão muito orgulhosa Vamos lá aguentar aqui um bocadinho E três Comprei tudo Comprei tudo Está quase Já estamos quase a acabar Que é um pouquinho que eu digo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Atenção mais um bocadinho Cinco Quatro Três Dois Um E dez Vamos levantar Devagar Devagar Ok? A nossa cabeça não vai ficar Sonda Muito bem Se sentirem confortáveis Podem fazer novamente Ou seja Repetir todos estes exercícios Mais uma vez Está bem? Fazemos então duas séries De todo o circuito Estão todos de parabéns Beijinhos Vamos alongar agora Está bem? Para lá Vamos lá então alongar Tchau 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 Vamos para trás, vamos empurrar à frente os ombros, para trás, para a frente, para trás. Mais uma vez, vamos agachar os braços, olhar lá para cima. Muito bem, vamos subir o nosso braço do lado direito, vamos inclinar. Muito bem, troca. Muito bem, à frente, vamos esticar muito bem. Vamos tentar fazer aqui uma bovinha nas costas. Vamos ficar agora lá em cima. Respira, respira. Cabeça direita. Muito bem. Agora vamos tentar aproximar o nosso braço do lado direito. Vamos subir o nosso joelho. Vamos puxar. Ok? Se conseguirem, eu quero levantar aqui em cima, assim. Vou manter aqui um pouco de equilíbrio. Se não, fica aqui com a mão, está bem? Muito bem. Agora, atrás. Vamos puxar para alcanhar. E solta o tronco direito. Vamos espirar para alcanhar pelo lado direito. Vamos pulhar aqui bem. Vamos brincar ali também. Vamos suportar a cadeira do outro lado. Estudem da mesma forma. Vamos subir o joelho. Quem conseguir? Sobe. Esticar bem o braço. Muito bem. É isso mesmo. Podem ir cantando. Não conseguem. Volta a cantar. Não faz mal. É isso mesmo. O que importa é cantando. Vamos fazer o que conseguimos. Está bem? Vamos puxar de trás. É isso mesmo. Muito bem. Está bom. Para estar um pouquinho. Está bem? Para alcanhar o chão agora. Esfletir o joelho contrário. Esticar com a meia perna. Ponta do pé para cima. Troca a perna. Isso mesmo. Está bem? Está muito bem. Vamos voltar aqui. Inspiramos novamente. Respira. Respira. Outra vez. Inspira. Respira. Respira. Lentamente. Vamos vir de um lado para baixo. Desce. Relativinho. E volta a subir. Respira. 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 Muito bem. Vamos para todos. Estão todos de parabéns. Muito bem. Deixei aqui mais uma proposta de exercícios para poderem fazer aí nas vossas casas. Podem fazer, como eu disse, repetir uma segunda vez ou uma terceira. Está bem? Se não se sentirem muito cansados, podem continuar e fazer três vezes este ciclo de exercícios. Está bem? Não esqueçam sempre de fazer um pequeno acanjamento no início. E de alongar no final. Bebam uma aguinha. Fiquem por casa. Espero que estejam bem. Espero que continuem a seguir-me. Um grande beijinho. E um bom fim de semana. Tchau, tchau a todos.